Youtuber faz vídeo comendo pombo urbano frito com arroz Poucos dias após o vídeo, o youtuber João Paulo se sente mal e vai parar no médio Tudo isso e muito mais, você confere agora Está no ar, mais uma edição do Ninho e Autogred Apresentada por Daniel Rui Soto Mentira galera, mentira tudo, vai ser apresentado por Matheus Opa gente, Matheus Versos diretamente do New York Treta Com nova notícia no ar, e antes de começarmos o vídeo É claro que eu queria pedir pra você aí de casa que ainda não é inscrito no canal Se inscrever até porque não custa nada E também clicar em gostei no vídeo pra ajudar a gente aqui do New York Treta Claro que se você gosta do nosso conteúdo Ai ai, vamos pro vídeo O youtuber João Paulo que atualmente conta com mais de 750 mil inscritos em seu canal E que pra quem não conhece foi o criador do meme Eu sou merda meu irmão Decidi fazer um experimento e realizar um sonho de infância Basicamente o youtuber ia capturar alguns pombos pra fazer um almoço Isso mesmo que você ouviu No vídeo, intitulado como pombo urbano frito com arroz Que foi postado no último dia 6 de novembro Ele explicou melhor como fez a armadilha pra pegar os pomos Eu não tinha muita coisa pra fazer Então eu tinha o desejo desde criança que era comer um pombo Já comia outros pássaros, outros animais Mas eu sempre quis comer um pombo E nas culturas chinesas, naqueles outros cantos Todo mundo come qualquer coisa, né? Areia, terra, barro, na África, por exemplo, barro Na China, cachorro E eu, no Brasil aqui Eu acho que eu vou ser das primeiras pessoas Experimentar o sabor do pombo Primeiramente eu vou dizer como foi que eu peguei eles Eu botei uma armadilha ali e peguei alguns Eu só vou fritar dois Porque pombo dá doença Você sabe o Ministério da Saúde adverte Não comer pombo Porque ele possui doença E eu tô com a gente de vida Mas tudo por visualização Tudo por like E eu peço que vocês se inscrevam no canal Se desinscrevam Peço também que sigam no meu Instagram Vou mostrar aqui Eu peguei vários Com a armadilha que eu fiz Eu consegui pegar vários Ó O pézinho roxo Vários Mas eu só vou fritar dois Porque eu não quero correr risco de vida Então eu quero que vocês acompanhem comigo Esse vídeo ali Que eu vou fritar, vou temperar, vou fazer bem gostoso E quero saber se vai ser gostoso Se for bom, eu super indico Porque pombo Daria pra resolver o problema de fome na humanidade Porque pombo Procria Feito uma gota Tem pombo por todo lado Se você for pra todo canto do Brasil Do mundo Tem pombo Então pombo Seria uma solução Pra acabar com a fome no mundo E tá aqui E bora lá experimentar Após essa explicação De como fez Pra pegá-los E passar uma mensagem Pra quem Pra que ninguém Repita aquilo em casa João Paulo mostrou Como será temperado os pombos Roda aí meu querido Daniel Voltei Essa aqui é uma das partes mais importantes Beleza? A parte do tempero Porque eu não sei qual gosto que tem O pombo Aí eu vou misturar vários temperos Pra tirar o sabor de doença Eu vou colocar isso aqui Que eu não sei o nome Tem coentro Algumas cidades Chama de cheiro verde Tomate Cebola e alho Alho é muito importante Que dá um sabor diferente Vou fazer Agora eu confesso Eu confesso a vocês Eu tô com medo De ser processado Por quê? Por causa que eu acho Que isso é crime ambiental Comer pombo Mas se eu for É uma baita de injustiça Sabe por quê? Porque existe bilhões de pombo Eu vou ser processado Por causa de dois pombo Eu tô brincando Eu tô sendo erônico não Então antes de eu ser preso Eu ser processado Eu tenho que pagar a multa Que eu não sei Nenhum onde é que eu vou tirar Dinheiro pra pagar essa multa Peço de verdade Que vocês me sigam Me sigam no Instagram Aombo João Paulo Real Olha galera Olha gente Fritando Eu acho que passou do ponto um pouco Não vou deixar fritar mais Pra matar todas as bactérias Não me cobre Se ligaram nas dicas? Depois de todo esse preparo O youtuber experimentou A carne de pombo E ainda mandou um recadinho Pra todo mundo Ó é Pronto Está pronto Vou comer com um suquinho De acerola E tá aqui Aqui vocês podem ver O pescocinho Azinho Acho que isso aqui é o peito Agora o peito é bem carnudinho Bem carnudinho Pra os que estão duvidando Que eu vá comer ou não vá Eu vou botar o celular aqui Pra que vocês tenham Essa visão eu comendo Pera aí Essa bosta E aí galera Comendo agora Pra os que estavam duvidando Pescoço Pescoço é tomadinho Quase não tem carne Deixa eu pegar a coxa A coxa não A asa A asa como é pequena Se eu soubesse que pombo Era bom assim Eu já comia faz tempo O que eu vou dizer Aqui em casa Eu vou me economizar bastante E é com carne agora Que eu sou roubo E ver Fazendo armadilha Pra pegar os pombo E aqui do lado Tem uma praça bem grande Olha que Olha que gostoso Se vocês soubessem O quanto isso é gostoso E saboroso Mas porque Tá muito bem temperado Paranita de pegar Tô comendo acompanhado Com arrozinho E eu tô tentando pensar O máximo Que isso aqui é um frango Mas é a mesma coisa E olha se não for mais gostoso A carne é roxa A carne dele Caramba Eu vou ter uma economia Muito grande Mensalmente agora Tá Minha nossa Tô com um suquinho Pra acompanhar O bom de tomar com suco É porque você empurra Toda a doença Do pombo Direto pro estômago Logo Na verdade Isso não é bom Isso é ruim Ah Tô quase acabando Olha Olha a asinha Como é pequenininha Asinha e a coxinha Muito bom Logo após Todo isso Tudo isso aí Pouco tempo depois O youtuber relatou Que não estava se sentindo bem No dia 18 de novembro Ele postou um vídeo Intitulado como Comi os pombos E agora Estou doente No vídeo Ele explica melhor O que aconteceu com ele Após comer os pombos Vamos dizer assim Quem me acompanha Sabe aí que nos últimos dias Eu fiz um vídeo Fritando pombo Pra quem estava duvidando Aquilo realmente era pombo E me alertaram Antes de eu fazer aquele vídeo Que poderia passar mal Com aquilo Porque o pombo Contém doença É E eu podia passar mal Podia acontecer alguma coisa Podia transmitir doença Quer dizer O rato transmitiu doença Pra mim Rato de asa Antes eu gostava de pombo Mas a partir de hoje Eu já não gosto mais É O O O Esperar aconteceu Estou doente Já fazia alguns dias Que eu estava Meio mole Meio doente Peraí que eu vou rir Calma Ai ai Eu me fudei Porque eu comi pombo Putas que o pariu É Fiz um vídeo Comendo pombo Deu muitas visualizações Ainda bem Graças a Deus Valeu a pena a doença Que que eu estou Porém Eu estou com uma doença Que eu ainda não sei o que é É Já faz bastante liga Eu estou só cagando direto Defecando distante A boca da roela Do meu ar de copa Não aguenta mais Fica Está estufado Para fora Estou com febre também Estou bastante doente Estou escarrando Estou tossindo Estou com um negócio No pulmão Estou sentindo os calafrios O médico diz Que a hipótese De ser uma simples virose Está descartada Porque virose Ela se adoece Mas fica bom logo Mas já faz Quase que No dia que eu fiz o vídeo Para cá Eu estou meio doente Eu fiz dois exames Dois exames Que não deu em nada Conclusivo E amanhã Eu vou fazer Exame de sangue mesmo Fazer um de sangue Mais aprofundado E eu estou com um pouco De medo de morrer Porque Pense nos dois pombos Que vai sair caro Aí foi pedido Um exame de sangue Vou fazer de fezes também Porque pode ser Que seja Algo mais sério Algo sério Perguntei ao médico O que poderia ser Ele disse Não Faça esses exames Amanhã E Quando você estiver com ele Você Traga para mim Que eu vou dizer o resultado E ele disse Que nem poderia ser Conclusivo Fazendo esse Teria que fazer outro E eu cheguei em casa Bastante abalado Acabei de chegar E resolvi fazer esse vídeo Para vocês Puta que pariu Eu vou morrer Porque eu comi dois pombos Bom Por enquanto É isso Eu gostaria de pedir para vocês Se inscrever No canal Muitos assistem os vídeos Porém Não são inscritos Aqui do canal O que parece também O youtuber ainda está vivo E a vida está seguindo Numa boa Quer dizer Mais ou menos Mais ou menos Mas está seguindo Aproveita o pão de Nos comentários Não se esqueça De clicar no gostei E de se inscrever No canal Para acompanhar As próximas notícias A edição do New York Treta vai chegando ao fim Ficamos por aqui Falou E aí E aí E aí E aí